Durante a reunião, os parlamentares aprovaram três projetos de interesse da comunidade. O primeiro, de autoria do deputado César Valduga, do PCdoB, institui o dia 15 de janeiro como dia estadual das doulas. A Semana da Saúde Mental no Estado também foi aprovada. A autoria do PL é do deputado Patrício Destro, do PSB. Os parlamentares também aprovaram a proposta que institui o Dezembro Vermelho, dedicado à prevenção da AIDS em Santa Catarina. No final do encontro, a presidente da comissão, deputada Ana Paula Lima, do PT, fez uma avaliação sobre o trabalho desenvolvido durante 2016. Para ela, apesar do saldo positivo, a saúde catarinense ainda precisa de mais atenção por parte do governo estadual. O grande desafio que a comunidade e o povo catarinense têm sentido é quanto à questão dos nossos hospitais, que infelizmente não tiveram todo o respeito do secretário de Estado da Saúde e do governador do Estado de Saúde, onde sempre elencavam que a saúde estava em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar e não foi o que aconteceu. Nós estamos vivenciando um caos na questão da saúde, na questão hospitalar e espero que isso seja solucionado o mais rápido possível. que essas contas sejam pagas e que esses hospitais possam abrir as portas para atender a nossa população.